O Pasqueto, esse é um dos problemas, né? De você mandar o jogo num estádio com capacidade limitada de 12 mil pessoas. Me parece que foram 12 mil ingressos colocados à venda. Eu falei com o Aledino Montes, agora há pouco, e o Aledino Montes é muito prestativo nesse sentido. Ele te dá um retorno imediato. Ele me disse o seguinte, Lopes, acabaram os ingressos. Quantos foram colocados? O Goiás não está divulgando. Mas ele imagina que em torno de 12 mil, em torno de 12 mil ingressos. E que tem algum ingresso, mas que ele não pode ser negociado, porque ele é do sócio. Se o sócio não for lá pegar, vai ficar lá. Então, aí o sócio aparece, tem lá um prazo para o sócio pegar. O sócio vai lá, cadê o ingresso? O Goiás vendeu. E agora, como é que faz? Então, tem lá, mas do sócio, eu entendi que sócio, conselheiro, essas pessoas que têm esse direito lá no Goiás. Então, o que resta é isso. Ingresso que não pode ser comercializado por conta dessa reserva legal que o Goiás tem. Então, essa é a situação. Já recebi hoje muitos pedidos. O Álvaro Moraes, que é atleticano, mas o filho dele, Arthur, é Goiás. E ele queria ir. Agora há pouco, acabei de receber do Edson Falone, um esmeraldino. Doou duas cadeiras para o Goiás naquela campanha das cadeiras. Uma em nome dele, outra do filho. Então, são vários os torcedores. O Jonas Ribeiro, através do Ribeiro. O Ribeiro é torcedor do Atlético. O Jonas é torcedor do Goiás. Eu sou Goiás, eu sou Goiás e vou cuidar. Até o peito me ver. Até perder a voz.